O que é o projeto DJ do Mato? Os animais, eles foram mixados a diversos gêneros da música eletrônica, como o house, o trance, o drum and bass e também a vários gêneros da música brasileira, como a engolada, como a bossa nova, como a percussão álcool. E as músicas e os clipes contidas nesse projeto, eles visam a preservação da Mata Atlântica, para que as pessoas que estiverem consumindo esse trabalho, que eles tenham entretenimento e consciência ecológica. DJ do Mato DVD Saber Viver Produzido aqui no Centro de Estudos Filosóficos Iluminatis, em Sorocaba Cultura e Arca pela Paz Traz documentários sobre nossos heróis, Gandhi e Martin Luther King, entre outros. DVD Saber Viver E também o DVD World Culture Eclipse Trazendo sons e imagens de culturas ao redor do mundo, mixados com os tambores dos cinco continentes. No DVD in the mix, você vai poder ouvir clipes de como war drums in your hands. São Salvador E ainda o clipe do Brasileirinho You and the Haise World Culture Eclipse, do you know? Brasil DJ Do Mato Good Vibes Obrigado.